Fala galera, beleza? Tamo aqui hoje com o meu instrutor daqui ó Fazer um vídeoão diferente pra vocês aqui Eu na segundo dia de aula hein Eu e o meu amigo Sérgio aqui ó, instrutor Gente boa isso aqui hein Isso aqui é gente boa hein E segundo dia de aula já ganhou a camisetinha né A camisetinha ali ó A camisetinha ali ó, já ganhou a camisetinha ó É galera Camisetinha do João Louco hein É isso aí galera, vem pra cá Chega aqui ó, quem quiser tirar a habilitação E Sérgio aqui é um bom instrutor ó Só vim por cá aqui, beleza? E vamos que vamos acelerar o carrão, segundo dia hein É meu jovem, chegamos aqui na baliza aqui ó Aguardar a vaguinha Assim que eu estacionar e sair Eu vou entrar ali também Vamos ver se eu já tô bom mesmo Vamos ver, vamos ver Até que não é tão difícil não hein galera Não é muito difícil não Só pegar as mães e ir embora Aí o João na manobra aí ó É meu jovem A buzina na lateral Aê É meu jovem, tamo aqui hein Segundo dia de aula hein Segundo dia de aula Até que não é difícil não galera Não é difícil dirigir carreta não hein Tamo aqui o segundo dia de aula aqui ó Não é difícil não, é só pegar as mães Tem que ter as mães né Se a instrução do profissional você não entra não Não entra não Se a instrução do profissional que tá errado hein Eu e o Sérgio Sérgio né Isso Vem pra autoescola massa Aqui é a melhor de Campinas É Eu com o Sérgio aqui ó Ponte o torre A curvinha assim ó Tem que abrir bem Tem que abrir bem Senão já viu né Passou a perna guia lá ainda hein É Isso aqui é a Volvo galera Volvo Que ano que é 2016 Alô Aí é chique hein Esse carro é 2016 É Volvo 2016 galera Fazer alva numa Volvo dessa aqui Fazer alva nessa Volvo aqui É o que há hein Tem que abrir bem aqui né Carro vindo aí Subir aqui né Vai subir direito aqui ó A turbina né O ronco É Só o câmbio que eu achei um pouquinho duro né O câmbio eu achei um pouquinho duro galera O resto de boa O resto é tranquilo Boa Itaca hein Não tem ninguém não Seis marchas hein Três na caixa Três na outra caixa É galera O segundo dia foi assim né Segundo dia e a quarta alva hein É Duas alvas por dia galera Duas alvas por dia De tequinha em tequinha Vai vencendo né galera De uns pouquinho a uns pouquinho A carretinha aí ó Carretinha chica hein A Volvo A Volvo é Pena que o câmbio é um pouquinho duro hein galera O câmbio é um pouquinho duro Mas nada aborrece não meu jovem Nada aborrece não Devagarinho Devagarinho Vai pegando as manhas Vai pegando as manhas do Volvo A Volvo é Carrão hein Carrão qualificado hein Mas Tem que ter as manhas né Tem que ter as manhas Se não atropela a guia né E para atropelar a guia é facinho né galera Para atropelar a guia Estourar o pneu da carreta é facinho hein Facinho e facinho Então Tem que ter as manhas Mas vamos que vamos Mais oito dias Mais dezesseis aulas Não vai acabando hein E os pouquinhos Pouquinhos vai vencendo Mas não é fácil não galera Ainda mais que minha habilitação É de Campinas né E eu precisei vir aqui Eu precisei vir aqui É fazer as aulas né Tirar a carta só aqui Só porque Só tira a habilitação Na cidade Onde é a sua habilitação né Se for para outro canto Não consegue não né Mas tá bom Coritaca Bora que bora Né Sérgio Olha o Sérgio Esse cara é gente boa hein Gente boa demais Tava filmando aqui ó Olha só o que tem aqui No centro de Campinas Agora que deu viu Gavinho Gavinho anêmico Tá branco Agora que deu É Aqui tem até umas gavinhas Tem umas gavinhas aqui ó No centro de Campinas Brincar só hein Tava filmando aqui ó 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 Tava filmando aqui ó